Salve galera, tudo bom com vocês? Começando mais um resumo show de bala pra vocês. Muito obrigado pelo último apoio que vocês deram no último vídeo e continue assim porque só assim o canal vai divulgar cada vez mais. E pra não perder o costume, vamos à meta dos mil likes, beleza? Agora rapidinho só pra indicar dois amigos nossos, o primeiro deles aí é o canal Vivendo na Gringa, ele vive na Califórnia e a maior paixão dele é o skate, é um grande amigo nosso, vai lá, se inscreve no canal dele, muito show de bola. E o segundo canal aí é o canal que horas são, ele faz daily vlogs, tags, pegadinhas, dentre outras coisas mais. Também um dos nossos parceiros, estamos ajudando os dois aí, vão lá, corram, se inscrevam nos dois canais que é show de bola. Os links desses canais estão na descrição, vai lá! Pra quem não sabe, as segundas-feiras temos um novo quadro que se chama CA Responde, saiu ontem, segunda-feira. Quem não conhece ainda, vai lá e clica nessa cara gorda, inchadinha, e muito, muito grande. Tá bom? Vai lá, clica, 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 clica! E se inscreva no canal se chegou agora, favorita, comenta e compartilha, hein? Se não, mete pipoca. Ah, mete o memo. E fique com o vídeo! Pão de batata! Pão de batata! Olá! Oi! Olá, pessoasinhas, bonitinhas do meu coração. Antes de falar pra onde a gente vai e tal, eu quero explicar aqui no último vídeo, a gente acabou me esquecendo de falar o que aconteceu em relação à mudança do nome da AB e em relação ao meu número de segurança social. Deu tudo certo, o nome da AB já vai ser transferido pro meu e o meu número de segurança social também já tá tudo concluído e tem que esperar duas semanas pra chegar. Estamos indo hoje no AB, tem um o que mesmo? Um exame lá com o Zoya. Eu uso lentes de contato, aí eu tenho que ir fazer um exame pra ver se tem que aumentar ou diminuir e pra pedir mais pra ela usar. Sim. Porque ela é uma vesguinha. E depois eu não sei se a gente vai comer em algum lugar ou algo do tipo. Acho que nascer o esguinho não é caro. E ontem, e quinta e sexta não gravamos porque a AB tava meio com dor de cabeça e dormiu bastante até por causa da dor de cabeça. Viu? Se eu te falar a palavra... Dormir, ela já quer... Ah, então, hoje a AB dura... Ah, ela já foi. Galera, a gente parou rapidinho aqui no posto. Então, só informar pra vocês quanto minha sogra gastou aqui. Não sei se... Eu acho que ela não encheu o tanque, tá? Não. Não, porque ela estava com um dano de metade. Sim. E... E ela pôs por volta de sete galões e meio, mais ou menos. E gastou por volta de dezenove dólares. Sete galões e meio deve dar quanto aí em litros? Mais primeiros, vinte e seis litros. Sim, por aí. Quanto vocês pagariam pra por aí no Brasil vinte e seis litros? Coloca aí na descrição. Ou nos comentários. Tá bom? Tá muito estrelinha já pro meu gosto. Estamos aqui no consultório do Aquilisa. E eu vou ver se... Mesga. A palavra, qual é a palavra? Baby, mexe. Baby, não vai deixar isso. Por favor. Mesga. É isso que eu falei. Viu, gente? Ela tá aprendendo ainda. Brincadeira. Às vezes ela falha no sistema. E que eu tô ansiosa. Olha a máquina, gente. E que eu tô ansiosa, gente. Eu... Eu tô muito ansiosa. A gente não pode gravar muito. Então, meus filhos são quatro. Eu sou Bésica. E velhinha. E velhinha. E meus olhos. É isso que eu tô ansiosa. Tchau. Tchau. Ok. Dêem as pessoas como... Olá. Ah, acabamos de sair daqui. Vocês... Recordam em... E as pessoas não olham. Um pouquinho de minuto. Recordam em... E aí, gente. E aí, gente. Pessoas, acabamos de sair. A consulta foi, como sempre, 25, né, baby? Sim. E... As lentes e tudo pra um ano. Foi quanto? 60 aí? 64. 64 dólares pra modificação. Porque ela não tá conseguindo chegar tão bem. Essa gordura toda. Então, ela tá mudando. Então, no total foi... 89. 89. Por que ela tem plano de sold? 89. 89, eu falei... Não, eu não falei? Ah, eu esqueci. Bom, talvez a gente vai... Eat something or not? Yes, eu não. Ok, where? I don't know. Ela não sabe, mas... Também não sabe. We'll talk about it later. Ok, até daqui a pouco. We'll talk about it later. We'll talk about it later. é isso? Qual o nome? The Corner Pub, ok? Excelente lugar. Não foi sanduíche, foi, mas pagaria muito menos se você fosse no fast food. Fast food! Sim, pagaria muito menos. Pra falar fast food fica travando. É difícil, né? Sim, pagaria menos, mas a mãe dela queria também em outro lugar, a gente também. E esses animais não são, ah, um semijo de um lanche, não. É um semijo gigante. Vocês viram aí? A gente filmou. Não falamos lá dentro porque a música estava extremamente alta, tanto que a música que eu vou colocar junto com as imagens vai ser uma música do YouTube que eu posso usar, porque senão, né? E quando nós tentamos conversar na mesa, tivemos que quase gritar. Aham, porque o som estava extremamente alto. Quanto que deu tudo aí? Com taxa? Com taxa e tudo, foi US$38,53. Mostra aí. Olha aí, tá vendo, gente? Sem as taxas daria R$35,00 e pouco. Exato. Tá? As taxas, pra quem não sabe, você tem que pagar. Sim, o governo gosta de receber o dinheiro. Exato. Agora a gente tá indo lá pro centro da cidade. Pra quem não sabe, a gente não mora no centro da cidade, por isso que a gente não vai sempre pro centro. Mas se nós vamos perto. Sim, não é tão longe, mas pra ir a pé. A pé. Não tem como. E de ônibus. A gente também não tem como, porque eu com tudo não tô trabalhando nem a AB. Então, a gente sai mais quando a mãe dela tá aqui e a mãe dela às vezes pode sair também. E vamos ver se a gente vai em alguma loja, se vai ficar andando por lá, né? Não sei. Exato. Mostra a ponte lá pra eles, sei lá. Tem muita coisa, não sei. Na verdade a gente já mostrou, mas mostrou no antigo canal, né? Sim, e não mostramos... Tem muita loja lá, gente. Tipo, se nós mostramos duas lojas, falta mais 200 lojas que não mostramos. Sim, tem muitas. Então a gente vai ver qual que a gente vai, ou se a gente vai mostrar lá o riozão lá e... Tem um rio bem breve. Com uma ponte que é bem conhecida aqui em Nashville. Sim. De fato, muita gente gosta de vir pra cá só pra ver aquela ponte. Não, e no futuro a gente quer mostrar outros lugares que são pagos. Porque é que nem tem o museu do Johnny Cash, que é bem conhecido, mas custa quanto? 25 por pessoa, quase 50 por pessoa. Sim, eu estou trabalhando em uma lista de museus aqui, e em todos os museus que vêm perto, custa no mínimo 20 dólares por pessoa. Exato. Chegamos ao de guarda. Downtown Antique Mall. Downtown Antique Mall. Muitas pessoas pediram pra gente vir aqui. Olha o tanto de coisa antiga, gente. Olha isso. Pô, cara, né? Tem bastante coisa aqui que a gente vai mostrar pra vocês. Olha aí uma biscata antiga aqui, gente. Oh my! O que as pessoas chamam essa, tipo, mesa aqui? Ah... Última estante. Sim, as pessoas chamam isso de buffet. Uau, o restaurante. Ah... Isso custa 429 dólares. Não como essas coisas, só... Somente a estante. Cuidinha tá aqui. Isso é 14 dólares. Acho que isso é alguma santa aqui. Olha essa xícara, gente. Que linda. Quanto? Ah, todas são xícaras e gatinhos. Juntos são 50 dólares. Senão pode conversar com o motivo. Exato. Vamos mostrar mais coisas lá pra frente, né? Vamos. Olha, pessoal, o que nós achamos aqui. Uma máquina de escrever, tipo, antiga. Sim. Eu adoro máquinas do tempo antigo. E o preço? Será que funciona? Ela funciona, gente. É... Quanto? Uau, que incrível. Oh, quanto? 150 dólares. É... 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 É um... É um preço... Eu preciso bem ter isso, né? Não tem um show, né? Música Vocês viram esse... Acabei de mostrar pra vocês aí. Olha o tamanho desse quadro, cara. 2.500 dólares. O jeito que ele é feito. É... É japonês. E acredito que lembra um pouco de escravidão. Pelo que eu tô vendo aqui. Algo de japonês. Algo da sociedade japonês. É... Porque tem umas siglazinhas ali do Japão. Sim. Mas olha... É caro, é caro. Mas um quadro DC, meu amigo, daqui a um tempo vai valer muito mais que isso. Sim. Música É um estilo antigo, gente. Olha aí, gente. Mostra aí. Ai, que lindo. Quanto? Ehhh... Minha, filha. mercíp Vai 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 U V Vai Vai Galera, se liga nessa câmera tão antiga. E olha essa cama, sim, bem antiga. Da guerra entre os estados, tipo 1860, é a época dessa cama. Foi exata em algum hospital militar, então provavelmente muita gente morreu aqui. Ok, vamos sair daqui antes que eu tenha uma crise de medo. Olá, meu povo. Olá, gente. Ontem, depois lá do local que a gente foi das coisas antigas... Ainda não é aquele local, ok, gente? O local do... Como é o nome, baby? Onde é gravada aquela série que eu esqueci? American Pickers, ok? Ainda não é o local que a gente foi. É uma outra loja de coisas antigas que eu achei muito legal também de mostrar pra vocês. Mas mais pra frente a gente vai naquele local que vocês querem tanto que a gente vai. Depois que a gente voltou de lá, chegamos muito cansados. A gente tentou ir lá na ponte, né baby? Do centro, mas um estacionamento custava 25 dólares. Ok? Então... É porque agora é temporada aqui, então as coisas ficam um pouquinho mais caras, né? Ah... Não, é porque uma nova empresa comprou muitos estacionamentos, sim. No centro lá, né? Sim. É uma empresa, então quase todos os estacionamentos têm o mesmo preço e... É... É um pesadelo. A gente queria muito mostrar lá a ponte, o rio do principal de Nashville aqui, no centro da cidade, mas não deu. Então hoje a gente tá indo lá no El Sombrero comer. E depois vamos no mercado. E vamos ver se dá pra mostrar alguma coisinha pra vocês. Tá bom? Difícil, hein? De nada vai abrir a minha garrafa de cerveja. Galera, chegamos aqui no... É o Burrito... Oh, El Sombrero. Burrito soy yo. E já pedimos nossos pratos aqui, ó. Esse é o... Oh, moleque que gosta de sal, viu? Isso aqui... É de graça? Eles não cobram? Não, eles cobram tipo... Não, é verdade. Não é de graça, baby. Não cobra nada. É verdade. É verdade. É isso. E aí quando chegam os pratos, nós mostramos para o rio. Pra vocês. Ok? Nos amigos da Tena. Até logo, os amigos da Tena. Só comem. Só comem. Então, gente, já chegou os pratos aqui. Vocês podem ver. Já mostrei para vocês. Nós vamos comer, né gorda? Comer bastante. O que você pediu? O que você pediu? O que você pediu hoje? O que você vai comer? O que você vai comer? Eu não tenho sabor. As pessoas querem saber o que você vai comer hoje. O que? 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 E feijão, tá? O meu é um bife gigante com feijão e arroz e aqueles negócios sem rolar, né? E o que é isso? Ah, e tomate, pepino, cebola... Pepino? Não, é pimentão verde. Pimentão verde, 200. E o dela é uma carne ensopada com nachos, saladinhas... Nachos? Não, é enchilada. Não, enchiladas. De queijo. Ah, ok. É isso, vamos comer. É isso, gente. Voltamos com o preço daqui a pouco. Pois é. Bom, galera, acabamos de sair aqui do Alice Sombrero, um restaurante muito bom, que a gente gosta muito de vir. Já mostramos em outros vídeos, né? Diga às pessoas aí quanto deu 100 a caixinha ou gorjeta, do jeito que você quiser falar, minha querida. 39 dólares e 19 centavos. Com caixinha? 42 dólares e 19 centavos. Ou seja, ela deu 3 dólares pro garçom. Aham. Tá bom? Tá bom? Olha aí. Opa. Pera aí. O carro tá balançando muito. Vocês pausam aí e vê, tá bom? Sim. E é isso, agora a gente, acho que a gente vai no Aldis, não sei. Acho que sim. Se não for, daqui a pouco a gente volta falando alguma coisa. É, estamos aqui no Aldi. E tem uma pessoa famosa aqui no mercado. A gente já assistiu o filme Hangover. Tá vendo ali atrás, gente? Parece o... Aquele o... Como é o nome? Do japonês. É, então. Vamos pegar aqui uma toca, beijo? Vem. Ó, passou atrás de mim agora. Tá, tá. É o inverso não faz. Nossa, acho que eu pedi uma toca, formando. O que você acha? Hum? Igualzinho, gente. O cara é igualzinho ao... Qual é o nome dele? É esse que eu não... Olha o japonês que fala. Saca qual é? Quem assistiu sabe qual que é. Vou ali falar o Fânio, rapidinho. Pera aí. Já pegamos algumas coisas aqui. E algumas gordurices, né? Que a Miguel adora. Não, ó, gordinho. Hum? Ah, vocês mulheres, eu não sei, tem pessoas que usam shampoo? Vocês usam essa marca aqui? Isso aqui tá... Tá quanto, bebê, aqui? Esse? O Pantene? Ah, não sei. Ó, tá 3,48 aquele shampoo Pantene. Que é 2 e 1, né? Shampoo com... Com condicionador. Hum, hum. Né? Cadê minha... Ah, olha a Sagra. Hum, eu não sei o Sagra, Sagra. Do you need this? What's this? Portugues. In portugues. I don't know. Milho. Milho. Não, não milho. Mi-lho. Milho. Milho. Yes, it's good. Yeah, it's good. Okay. Galera, esse mercado aqui, às vezes, eu nem mostro tanta coisa, porque a gente não mostra muita coisa. Né, amor? Às vezes, a gente nem mostra tanta coisa aqui, porque... Não, é o mercado normal, né? É o mercado normal, né? Mercados são quase igual assim. Não, na verdade, é legal mostrar que a gente tá no Walmart, que tem bastante coisa, na Target. Ó, olha o que tem aqui no mercado, entre farinha e feijão, tem isso. Velas. Tipo, e são velas, parceiro? Não, e lá do nosso parceiro, você lembra quando eu tinha um goleiro? Ele foi lá no... O Sandro, da Família Trapa, ele foi no mercado e tem uma sessão só bagulho de macumba. Ah, sim, eu lembro disso. Eu acho muito engraçado quando tem no mercado, com comida e... Não, e não era uma sessão pequena, o bagulho era giga. Olha ele aqui de novo. Tá ficando famoso, hein, tio? Ganhei! Amor, por favor. Olha lá, opa. Por favor. Ele vai se comportar, mas... Por favor. Por favor. A mãe não faz isso, porque ele vai saber. Baby, vamos pedir um autógrafo pra ele. Amor. Tá, fala aí sobre a vela. Tem algo a ver com o sagrado coração de Jesus? Sim, é mais pra católicos. No Brasil tem. Tá vendo, gente? Quanto que é uma vela dessa? 1,29. 1,29. Sim, mas o que eu acho tão engraçado aqui... No meio do feijão. Sim, tem feijão... Não é separadinho, saca? É tipo, no meio do feijão. O feijão é abençoado. Exato. E nós somos religiosos, então é uma brincadeira, gente. Exato. E o seu peido é abençoado também? Daniel! Daniel! Nossa, gente, ela nunca peida. Ela é uma pessoa perfeita. O peido dela tem aroma de... Aroma, deixa eu ver... De rosas. Sabe? Não fede. É uma coisa... Então fala aí pro povo. O teu peido tem cheiro de aroma de rosas? Peido de ouro. Fran? Sim. O seu peido também tem cheiro de rosas? Não, é sério. Bem, é meio sério. O teu peido é... Shut up! Então, o seu peido tem cheiro de rosas? Não sei, eu não sei por isso. Não eu, né? Fran? Um peito para você. Um peito para você. Uma pergunta. Sim, é isso. Você está longe. Shut up! O seu peido tem que cheiro de rosas? É a família do peido que cheira a rosas, gente. O seu peido cheira a rosas? Claro que não. Tem cheiro de chocolate. Tá, da próxima vez você peida na minha boca, então. Muito bom. Hum, chocolate. Ok. Não, eu não estou falando com você. Eu estou falando. Você vai falar com ela? Isso, chocolate. É sério? Por que você não vende ele? É uma comeria. Não, vamos ficar ricos. Sim, vamos. Você vai falar assim, ó. Chocolat. Chocolat. Você também? Não. Você também é igual a ela? Não. Rosas? Não. Pineapple? Não. Apple? Não. Oopi? Olha a lei da Maria da Penha, hein? E se os peiros? Tem cheiro de que? Sabe aquele esgoto do Tietê? Um pouquinho mais que aquilo. Ah, entendi. Depois das compras, vocês viram aí o carrinho. Bastante coisa, por sinal. Uhum. Tá aí, tá vendo? Isso aí compra o quê? Pra duas semanas? Mais ou menos, talvez, vocês falam que tem que pegar uma coisinha no mercado. É, que não tinha aqui. Mas... Isso é tipo... É, mais ou menos duas semanas. É, tem algumas gulizemas, tem carne, tem salada, tem... Temos que mostrar isso aqui, amor. Ah, um sorvete novo aqui, ó. É limitado? Não. Olha, é um sorvete do M&M. M&M, paga nóis. Tá bom? Mas, o que é ruim, é que essa semana eu quero fazer tipo um gingi e visitar a academia e comprar vocês. É porque a gente volta. Enfim, chegamos de casa, vai terminando mais um resumo aí pra vocês. Não. Deixa aquele like, aquela meta que demos aí no início, que são os mil likes. Se você chegou agora, se inscreva no canal, que é aqui, ó. Mais ou menos embaixo. Se você tá no celular, é mais fácil de se inscrever. E muito, muito obrigada de coração pelo apoio que vocês estão nos dando. Cantinho o M&M, por favor. E fui! E se você tá no celular, é mais fácil de se inscrever. E se você tá no celular, é mais fácil de se inscrever.